23! Paranaguá, acredite, podemos fazer uma gestão inovadora, ousada, que vai mudar a vida das pessoas. Pra isso, precisamos do seu apoio e da sua confiança. No dia 15 de novembro, vote 23! Fabiano Vicente Elias, prefeito Mike Santos, vice. E vamos fazer uma Paranaguá diferente. A Paranaguá que nós queremos. Paranaguá do povo, de novo. É 23!